Casamento. Seu casamento pode esperar. Esperar o que? Você encontrar um cara que te deu um fora e um tempo recorde. Por favor, calma. Será que você não entendeu o que eu te falei? Que esse cara me enganou, ele mentiu, falou coisas lindas pra me levar pra cama. Ele roubou meu amuleto da sorte, o anel que meu avô me deu. Gente, mas você trouxe aquele arsenal de calcinha e foi fisgar logo o ladrão. Azar, né?